Edivaldo Miranda, conta pra mim, meu velho, qual o seu destaque inicial nesta quinta-feira, Ed? Vamos lá, Rafa. Um abraço pra você e também pra quem tá ligado com a gente aqui na FM O Tempo, 5 horas 12 minutos. Neste dia triste, né, Rafa, pro jornalismo brasileiro e até não porque mundial, né? Afinal de contas, essas vozes ecoaram muito. E só um detalhe sobre o Silvio Luiz, a capacidade gigante de improviso que ele tinha. Circula na internet o vídeo dele, em uma narração, não me recordo se é pela Bandeirantes, que entra um gato em campo. Foi. E ele começa a miar e latir pra espantar o gato. Então, assim, espetacular o Silvio Luiz. O Antero, enfim, todo mundo também. Mas voltando, Rafa, ao Atlético, o destaque de hoje não é nada agradável, né? O volante Otávio teve confirmado, então, após a realização de exames, uma lesão, uma ruptura, na verdade, do tendão da região da coxa esquerda. A gente vem destacando aqui na programação da FM O Tempo. Falamos, inclusive, durante o jogo contra o Penharol, quando ele precisou ser substituído. Foi uma substituição rápida porque a gente viu que ele colocou a mão na coxa e quando rola essa fisgada, infelizmente, é só mesmo vir a confirmação. E eu citei na manchete, Rafa, que é por tempo indeterminado porque já é práxis dos clubes não divulgarem o tempo de recuperação dos atletas. Então, vamos aguardar e até quando o volante Otávio do Atlético vai ficar no departamento médico. A gente lamenta muito porque, além, claro, dele ficar parado e não profissional, um ser humano, é um cara que ganhou muita oportunidade e se tornou um dos titulares, né? Do técnico Gabriel Milito, ali no setor do meio campo, né? Principalmente depois que o Batalha foi recuado pra jogar como zagueiro e aí o Otávio assumiu a função ali no setor. Vejamos, né? Daqui pra frente agora como o Milito vai fazer. Uma alternativa prática é voltar o Batalha pro meio campo pra jogar como primeiro volante e colocar um dos zagueiros. Ou até mesmo recuar o Alan Franco, por exemplo, que pode fazer a função, embora não seja muito a dele porque ele joga como segundo homem. Bom, ainda que o Atlético não poste o período de recuperação, né? O tem uma matéria nossa que diz, porque conversando com especialistas, tecnicamente demoraria ali nas melhores hipóteses, melhores cenários possíveis pelo menos três meses pro Otávio se recuperar e o Atlético vai ficar aí sem o seu volante que tava jogando bem, tava como titular e agora quebrar a cabeça pra ver o que será feito nesse setor da meiuca. Quero dar boa tarde aqui ao Breno Galante também pra que ele fale, né? Junto com os nossos comentaristas, quanto que significa a ausência do Otávio dentro desse esquema do Gabriel Milito, né? Quanto que pesa pro Atlético não poder contar com o Otávio aí por esse período de pelo menos três meses, Breno. Um abraço. Um abraço, Rafa. Boa tarde a você, a todo mundo aí do estúdio, turma de casa. O Otávio se transformou numa peça importantíssima, né? No meio de campo do Atlético, principalmente a partir do momento que o Milito recuou Batalha pra ser um zagueiro, né? E o Otávio tem uma regularidade muito interessante. No final do ano, quando Batalha teve a lesão, ele assumiu o meio de campo do Atlético e deu conta do recado com o Filipão. Cresceu de produção. O começo com o Milito foi um pouco mais diferente. Ele teve que ir conquistando o treinador aos poucos, mas conseguiu a titularidade. Eu realmente acho que o Atlético vai sentir muito a ausência do Otávio. A gente tem que lembrar que tem Copa América aí. O Alan Franco deve ser convocado pro Equador. Então, é outro jogador do meio de campo que vira desfalque. Com o Arana na Copa América, mais um jogador do meio de campo sai, que é o Scarpa, pra ir pra lateral. Quer dizer, o meio de campo do Atlético vai ficar bem mexido. Se for pra perguntar qual a alternativa melhor, no meu ponto de vista, é você deslocar de novo Batalha pra posição dele com o volante e voltar a zaga com um zagueiro de origem normal. Eu penso que essa vai ser a solução que o Milito vai ter que arrumar pra esse momento. Lembrando que o Atlético, nessa posição de volante, ele tem uma certa dificuldade, né? Principalmente, Paulo Vitor, que seria um jogador aí, o menino da base, tá lesionado também. Então, eu acho, Rafa, que não vai ter muita alternativa pro Milito, não. Eu acho que ele vai utilizar o Batalha aí nessa posição e vamos torcer pra que o mais breve possível o Otávio volte, porque vai fazer muita falta pro Atlético. É, Lélio Gustavo, quebra-cabeça aí pro Gabriel Milito. Vai ser mais ou menos por aí, igual o Breno disse? Volta o Batalha pra Meioca e bota o zagueiro de ofício mesmo? Ele já deveria ter feito isso contra o Penharol na terça-feira. Era a modificação a ser feita. E ontem a gente comentou sobre isso. Então, eu não tenho muita dúvida de que o Batalha terá que ser o primeiro volante. E depois o Atlético tem que estudar, porque, afinal de contas, desde o início do ano eu tenho que falar que o Atlético precisava de um volante. Com as características do Otávio. Volantão, pegador, o cara que sabe desarmar bem, sabe? Um cão de guarda. E o Atlético, tanto que ele não tem essa opção. De novo, ano passado quem se contundiu foi o Batalha. Aí ficou só o Otávio. E se o Otávio se contundisse? Não ia ter ninguém. Entendeu? Então, agora, esse ano, o Atlético vive a mesma situação. Porque, além dos dois, o Paulo Vítor, que jogou alguns minutos sob o comando do Filipão aí, não sei se jogou com o Milito, acho que não, né? Não, não. Já estava contundido. Então, olha aí. Vai ter que correr atrás desse jogador. E olhando assim, uma improvisação, acho que ela não tem nem como ser feita no EP. Pelo perfil dos jogadores do Atlético. Não tem como. É pela característica. Aí, só pra completar isso, na verdade, você mexe em dois setores muito fortes na equipe do Milito. Ou que vinham sendo muito fortes, né? Porque o Bataglia, a gente já estava falando, né, Lélio? Bataglia e mais um na zaga. Ou seja, o papel dele estava muito importante no esquema do Milito, que deu certo. Então, nesse momento, você acaba mexendo em dois setores, né? Se a gente contar a questão de você voltar ele pra volante e de você ter que colocar um outro zagueiro ali atrás, porque a impressão que a gente tinha era que a dúvida era sempre no segundo zagueiro. Mas na questão do Bataglia, ele se tornou mesmo um zagueiro do Atlético. E aí fica mais forte aquela história, que a gente sabe que o Atlético está trabalhando em busca de três posições. Que é o volante, ele já estava buscando antes, então não sei se aumenta aí o número de volantes. Na minha concepção, eram dois volantes que eles estavam procurando. Um atacante, ele está na pauta do Atlético, sim. E os zagueiros, o Atlético busca dois zagueiros. Inclusive, o Mina, que também apareceu aí nas especulações do Cruzeiro, é um jogador que o Atlético já consultou. E aumenta agora ainda mais a necessidade da chegada de volantes. Não tem como ser de outra forma. Mas lembrando, né, Edvaldo, que isso só vai acontecer na janela, né? E um dos zagueiros, né, Edmar, até informação que uma operação que a gente trouxe lá atrás, num trabalho que você fez, é o Júnior Alonso, né? Cada vez mais próximo esse cortejo, né, do Atlético, que monitora o jogador que está lá na Rússia, no Krasnodar. E é um jogador que tem muito perfil, que gosta, um milito e joga também na lateral esquerda, né, se precisar. Já jogou por ali, principalmente por conta dessa ausência do Guilherme Arana, que vai disputar a Copa América. A gente sabe, claro, que a janela de transferências não vai resolver esse problema. Então, numa eventual contratação de um zagueiro, ou na chegada, enfim, se der tudo certo com o Júnior Alonso, vai chegar só depois, no dia 10. Mas ainda vai ter uma temporada toda pela frente. E tem esse jogador que pode jogar ali como zagueiro e pode atuar ali também na ponta esquerda, né, Edmar? É, isso e só pra lembrar, né? Secar o Brasil, Paraguai. Secar todo mundo. É, ué. Agora, gente, e se bobear até o Chile, viu? É, mas solta, né, ué? E essa questão do Scarpa, você já pensou se ele vai mesmo substituir lá na lateral? Ele que é a armação, o coração desse time, como é que vai fazer? Então vai mudar pro completo, né? Mas aí, pensando bem, eu também já tava achando isso aí muito estranho e tal, mas observando taticamente o time do Atlético, aí o Scarpa, ele vai ser o Arana. O Arana não é um defensor. É, não, ele tem que ir pra frente. Então ele vai ocupar aquele espaço de criação ao invés do lado direito pelo lado esquerdo. Então aí pode dar muito certo. E uma vantagem é, embora não tenha ido bem jogando mais pela direita contra o Penharol, o Zarate gosta de jogar por ali, né? Aí pode potencializar o Zarate de novo. Como o Amador mesmo. Como diria o Apolim, tá sumidão do jogo. Tá sumidão, né? Aliás, de novo o Emerson José lá em Salvador. O Emerson ama o Zarate. Esse gosta. Do fundo do coração. Mas acabou com o Zarate lá no Twitter, hein, Zé? É, mas lembrando que o Zarate, né? Quando ele veio pro Galo, ele no Racing, ele tinha um papelzinho ali de engante, ele fazia muitos desarmes. Sim. Partia no contra-gope, metia umas bombas do meio da rua também. Então, vamos ver, né? O que o Gabriel Milito vai conseguir arrumar até a abertura da janela. E claro, né, Breno Galante, na esperança de que o Atlético esteja, sim, de olho em peças no mercado. Porque o Seabra falou aquele dia aqui, né, de Mara, Lélio, Ed e Breno, sobre a tal da desidratação do elenco do Atlético. Aí hoje, a gente vê que quando perde um jogador da volância, olha o tanto que pesa, cara. O Atlético perdeu o jogador demais, Breno. É, isso é verdade, Rafa. E eu acho que vai além também, só da, a Dimara falou aí da questão de zaqueiro, a gente tem a questão da lateral esquerda, né? A gente também tem que olhar o lado do ataque, né? O Atlético hoje não tem, pra mim, um centroavante efetivo pra ser reserva do Atlético. O Vargas tem seus lampejos, mas eu acho que aquele cara, homem-goal, eu não tô falando do mesmo nível de Paulinho e Hulk, porque isso é difícil de você conseguir no futebol brasileiro, né, pra ter um elenco como esse. Mas um jogador que é ali, que conhece a área, pra poder, no momento que o Paulinho e o Hulk não estiverem bem, pra entrar e fazer aquela posição, o Atlético não tem esse jogador. Tem o Cadu, que ainda é um jogador que tá sendo observado, tendo oportunidades, mas muito pouca minutagem em relação do que poderia ter. Então, realmente, o elenco do Atlético é um elenco que fica na conta do chá, né? O Atlético tem um bom time titular, mas no aspecto do elenco, no geral, tem algumas situações que precisam ser resolvidas. A gente tem que lembrar que o Pedrinho vai sair, chega o Bernard, então troca um pelo outro. Mas o Allan Kardec tá aí, ele não é utilizado. Ele é relacionado e não entra. Ele tá pegando a vaga de um jogador que poderia estar tendo mais oportunidades. Acho que ainda tem algumas peças, tem algumas situações que o atleta tem que trabalhar. O Atlético realmente perdeu os jogadores e não teve uma reposição à altura. Agora, me preocupa muito quando a gente fala dessa mexida do meio. O Edivaldo lembrou bem, o Zarate pode jogar pela direita. Mas é porque o Atlético já tava encaixado, né? Tava encaixado o Scarpa pela direita, tava encaixado o Zarate pela esquerda. O Atlético tava todo certinho. A gente tava vendo o Atlético sendo o melhor do que todos os seus adversários a cada jogo, com o Milito fazendo o time crescer, a intensidade. E agora ele vai ter que refazer isso tudo. E no meio de algumas competições importantes. Libertadores já tá aí entrando pra umas oitavas. Tem Copa do Brasil com definição. Tem o Brasileiro com essa paralisação que a gente não sabe como é que vai ficar todo mundo depois da paralisação. É, fica uma preocupação. Porque pra mim o time já tava embalado, viu, Rafa? E agora vai ter que ser remontado, principalmente nesse setor do meio, né? Aí que tá. Eu tô lembrando num outro aspecto que o Lélio já falou aqui. Pro jogo do Penharol, tá, gente? Pensando só naquele jogo. Era mais fácil ter botado um zagueiro de origem e jogado o batalha lá pra frente. Porque o Igor Gomes, não sei se vocês vão concordar comigo. Até falei isso com o Fernando Martins Miguel aqui na redação depois do jogo. Todos os jogadores do Galo, eles evoluíram a partir da chegada do Milito. Sim. Mas eu acho que o que menos evoluiu foi o Igor Gomes. Apesar de ter feito um bom jogo aqui a colar, mas o Igor, cara... E não é a birra minha com o Igor Gomes. Eu gosto do Igor e acho que ele é jogador pra entrar em segundo tempo. Mas de todos que tiveram uma evolução, eu acho que o Igor foi o que menos evoluiu. O que você acha, Dimara? Eu acho também. Mas talvez porque o tipo de jogo do Milito não favoreça ele. Cada um tem estilo de jogo, gente. E fim de história, é isso aí. Assim como o Atlético hoje, o estilo de jogo do Atlético, o jogador mais favorecido nesse estilo é o Arana, né? Talvez o menos favorecido nesse estilo seja o Igor Gomes. O que não quer dizer que ele não seja necessário. E quando a gente fala elenco curto, né? Não quer dizer que os jogadores que estão no banco, eles não possam entrar no segundo tempo. O elenco curto é o seguinte. Você não tem na mesma qualidade técnica os jogadores que poderiam entrar. Ponto, isso é uma verdade. Não adianta o Atlético querer falar assim, não, nós diminuímos o elenco, diminuímos a folha e daí. Numa situação como essa, você faz com que o treinador tenha que pensar demais e mexer quase taticamente no time inteirinho por causa de um jogador. E acho, sim, que lá teria que ter sido utilizado o simples. Bota, os olheiros. Agora, já era uma situação também, se você pensar de maneira esperada, porque o Atlético iniciou a temporada com o planejamento de manter o Felipão, né? Se a gente for pensar em tese, era isso, né? Então, esse elenco que estava aí, com algumas chegadas, foi preparado para o Luiz Felipe Escolar. Aí veio o Milito, quando ele chega, ele fala, olha, eu vou aproveitar o que está aí e foi até o que o Atlético falou, né? Você vai ter que jogar com o que tem, com algumas possibilidades ali de fazer alguma reposição. Igual o próprio presidente Sérgio Coelho, que concedeu uma entrevista para a gente, falou, olha, o Atlético está sempre atento ao mercado, como todo clube está. Tendo uma oportunidade, vai trazer alguns reforços. Então, de certa forma, era algo assim, já imaginável, né? Será? E fica atento ao mercado para colocar o Pavão no Grêmio, para mandar o Patrick para não sei onde, o Edenilson para o Grêmio. O Atlético só estava observando isso, que é contratar jogador que é bom. É, ele contratou o Scarpa. Então, beleza, veio o Scarpa. E o Benar para o meio do ano, mas é só no meio do ano. É, mas aí, tinha que ter trazido antes, porque a janela é só em julho e tudo mais. Eu, olha, com sinceridade, eu acho também não é para fazer terra arrasada, não vai ter que recomeçar a estrutura do Atlético do Zero. É, vai passar o batalha para o meio e coloca o zagueiro. Eu acho que o que pega ali com o Milita é a saída de bola, ensina o cara aí, infelizmente. O cara já tem 30, 40 anos, você tem que ensinar. Não era para ser assim. Mas, no futebol brasileiro, funciona dessa maneira. Geralmente, o cara na base não aprende os fundamentos. Então, infelizmente, né? É isso, turma. Cinco horas, 28 minutos. Estamos chegando na reta final desse primeiro bloco do Galo. Oi, Ed. Galo já jogou na Libertadores. A rodada continua. Temos jogos hoje, inclusive. E com a vitória do Porco sobre o Del Valle, Verdão trapassou o Galo na classificação geral, né, Edvald? Exatamente. O Atlético agora, então, tem 12 pontos, né, no grupo G. E aí, agora, ele vir na frente, né? O River, que tem 13 no grupo H. O Palmeiras, com 13 também no grupo F. E o Tadieres, que também tem 13 no grupo B. Para fechar essa fase de grupos, Rafa, o River vai pegar o Deportivo Tátira em casa. Dificilmente, né? O time argentino vai ter uma derrota nessa partida, porque esse Tátira, enfim, não está jogando muito bem. Já o Palmeiras recebe o São Lourenço, o time do Papa, em casa. E o Tadieres sai para jogar contra o São Paulo, né? Que talvez seria o jogo mais difícil, por exemplo, dessa turma que disputa com o Galo. E o Galo, Rafa, vai jogar no final do mês, no dia 25, terça-feira, às 7 horas da noite, na Arena MRV. Detalhe importante, Rafa, com o Campeonato Brasileiro suspenso. Onde é 28, né, não? O que? O Caracas? Caracas é 28. É, 28. É, 28. É, eu confundi com outro jogo. E não vai ter no dia 25 mais, né? É, que é o Bragantino. É, exatamente. Obrigado pela correção. E aí, dentro disso, com o Brasileiro suspenso, as duas próximas rodadas, o Atlético, então, vai ter na quarta-feira o Esporte, pela Copa do Brasil, e aí só vai ter na outra semana o Caracas, o jogo pela Libertadores, para poder fechar a fase de grupos. Então, o Melito vai ter um tempo para respirar esse elenco que vinha numa sequência grande de jogos, principalmente por conta disso tudo que a gente já falou aqui anteriormente, com a chegada das datas Fifas, e depois também, data Fifa, e depois também a Copa América. Ele vai enfrentar o Esporte, gente, porque a Copa do Brasil não pertence à CBF. Nem tem todos os times que estão também no Brasileiro. Também não. Porque é muito diferente. E a data Fifa não conta com ela mais não. Agora já foi. Já foi. Conta com ela mais não. Não, a CBF já falou, vai usar a data Fifa. Mas realmente a Copa do Brasil não pertence à CBF, e não tem os times brasileiros, inclusive. É, organizada pelo Sistema Solar, ele que organiza. CBF, né, gente? Porque eu não me assusto mais. Eu não entendi nada. A hora que saiu, eu falei, mas e a Copa do Brasil? Vai entender, né? Vai entender. Coisas que acontecem lá na Barra da Tijuca. Cinco e meia, chegamos ao fim aqui desse primeiro tempo do Galo. Breno Galante, tem mais algum detalhe por aí, meu velho? Não, Rafa, agora é só aguardar, e por incrível que pareça, né, a gente não gostaria que o campeonato paralisasse por um motivo tão complicado como esse pessoal do Sul, né? Mas acontece que essas últimas situações acabam ajudando o Milito nesse ponto, né? Porque ele vai ter tempo pra poder arrumar o time aí até o próximo jogo de quarta-feira sem o Otávio, né, pra entender melhor a saída, talvez como a gente falou do Batalha no meio. Ele vai ter tempo pra treinar, né? Coisa que ele não teve, agora ele vai ter tempo, vai ter tempo também pra poder assimilar mais a questão do que foi que o Atlético mostrou de erros, né, contra o Penharol. Então eu acho que, por incrível que pareça, volto a dizer, o motivo não é legal, mas essa parada, eu acho que ela vai ajudar o Atlético, vai ajudar o Milito a poder acertar alguns detalhes, porque realmente a maratona tava muito pesada fisicamente pra esse time. Grande abraço pra vocês aí, até amanhã, valeu! Valeu, Breno Galantes!